Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma forma de você recuperar aquela porta velha, descascada, que você tem aí na sua casa. Eu vou fazer aqui nessa porta porque eu já enjoei dessa cor, desse vermelho, mas essa porta também tá bem detonada, já tem umas partes descascando e é claro, aqui em casa nada pode ficar desse jeito. Eu vou dar uma melhorada e uma modernizada nesta porta. Vamos pro passo a passo. Comece medindo a porta, altura e largura e anote tudo para não esquecer. Minha porta tem 2,9 metros de altura por 80 centímetros de largura. Tire a fechadura e toda a ferragem que sua porta possa ter. E para fazer a decoração da nossa porta vamos usar o papel paraná, que você encontra facilmente em papelarias e lojas que vendem materiais para artesanato. Vou riscar o papel paraná em 6 retângulos de 79 por 34 centímetros. E depois vou fazer um risco como se fosse uma meia lua. E sim, a porta mede 80 centímetros de largura. Eu vou diminuir 1 centímetro. Por isso, corto as peças com 79 centímetros. Parece difícil, mas já já você vai entender que é fácil na hora da montagem. E para ficar tudo perfeito, numere todas as partes. Assim não nos perdemos na hora da montagem. Recorte as placas usando uma régua de metal e um estilete afiado, passando a lâmina várias vezes sobre o papel, até cortar por completo. E se você preferir, pode usar uma tesoura também. E o segredo para cortar é não fechar totalmente a tesoura. Assim o seu corte fica bem retinho e sem picotes. Agora com as peças cortadas, é só colar na porta. E para isso, vou usar a cola spray permanente da Tecbond. Mas, você pode usar qualquer outra cola que você tem em casa. Aplico a cola por igual no papel paraná. E colo rente as bordas da porta. Assim como você está vendo no vídeo. Faço a mesma coisa com a peça menor. Colo rente as bordas da porta e automaticamente o friso se forma com um centímetro. Agora é só medir e marcar um centímetro a partir das primeiras placas. E depois colar na marcação. E dessa forma, não teremos erro. Nas placas em que tem a furação da fechadura, é só colocar a placa na frente, marcar com o lápis por trás, cortar a marcação com estilete e depois colar a placa na porta. Com todas as placas coladas, vamos lixar as partes do friso para dar um acabamento mais profissional e natural à porta. Eu uso uma lixa bem fininha, chamada dupla, e é da marca Condor. Para iniciar a pintura, vou aplicar o fundo universal base água da Luxcolor. Começo usando um pincel e aplico nos frisos da porta. E se você preferir, pode usar a tinta PVA para dar esse fundo antes da pintura. Depois aplico o fundo universal usando um rolinho de espuma em toda a porta e deixo secar por algumas horas. Agora é hora do acabamento. E para isso, uso o esmalte Premium Plus base água acetinado branco da Luxcolor. Aplico duas demãos com intervalo de pelo menos três horas entre demãos. Com a tinta seca, é só colocar a fechadura e a porta está pronta. Vocês viram como é fácil transformar aquela porta velha descascada em uma porta novinha? Pois é, a partir dessa ideia, só tem porta velha agora, porta descascada, quem quiser. Porque é muito fácil, é muito rápido e bem econômico. Pode limpar a porta, depois que a gente aplica o esmalte, pode limpar. Pode passar um produto para limpar, não vai ter problema nenhum. E é claro, agora com uma porta novinha, o ambiente também fica mais leve e fica mais bonito. E lembra daquelas partes feias, descascadas? Pois é, nós escondemos tudo e agora, está certinho, agora a gente tem uma porta nova. E temos uma porta aí para muitos e muitos anos também. E é claro, você pode fazer em qualquer porta aí da sua casa, desde que impermeabilize com a tinta, tudo bonitinho. Não vai ter problema nenhum. E se você quiser também, pode fazer com outros desenhos, pode fazer reto, pode deixar quadrado. E aí é só usar a sua criatividade, que eu sei que é uma coisa que vocês têm bastante aí também. E fazer uma porta nova. E se fizer, não deixe de marcar a gente lá no Instagram, tá bom? Porque a gente adora ver tudo que vocês aprontam aí em casa. E agora vamos para aquela perguntinha que a gente sempre faz aqui. Beto, você gostou? Eu amei! O Beto gostou? Eu também gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E fala aí para a gente se vocês querem ver outras coisas com portas, esse tipo de ideia. Que aí a gente anota tudinho quando der. A gente grava aqui para vocês, tá bom? E lembre sempre de uma coisa que eu falo aqui. Tudo que a gente faz aqui no canal, tudo que a gente faz aqui em casa, é possível sim você fazer aí na sua casa. Então levanta aí da cadeira, que a gente também quer ver essa animação de vocês, tá bom? Levanta, vai lá e faz. Porque se não fizer, você vai lá e fica só reclamando que a porta está feia, que a parede está feia. Então pare de reclamar e faça, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.